Bom dia, a paz real. A última frase da cruz, quase inaudível, tão fraca a força da fala de Jesus foi, está consumado. É como se dissesse, pai, obrigado, tudo saiu como planejamos. Na cruz, e a partir da cruz, vem o plano de oferecer gratuitamente ao ser humano a oportunidade de ser salvo do poder do mal que se manifesta em egoísmo e guerra. Do Monte Gólgota, e a partir do Monte Gólgota, desce o derramamento sobre todos da graça salvadora e educadora de Jesus como água potável jorrando de uma fonte que jamais se esgota. No olhar em consórcio do pai e do filho surge o desejo de rasgar o véu que separava de Deus as pessoas, véu tecido inconsutilmente pelo pecado. No cume da barra vertical que a visão não alcança o fim, desenrola-se o projeto de trazer o céu à terra por meio de um corpo pendido. Nos braços forçosamente abertos do rabone, mas transformados em braços amorosamente abertos, ouve-se o convite a todos os cansados e oprimidos. No martelo que pregou a condenação de Jesus, publica-se o decreto da absolvição de todos que se ajoelham diante dele. Está consumado. A paz proferida pelos lábios de Jesus e exposta no seu corpo é plenamente possível. Ele mesmo, Jesus, disse Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu oro então com você assim. Senhor, muito bom saber, no passado, agora e no futuro, o que o Senhor fez na cruz. Muito bom ouvir de novo, está consumado. O teu plano se realizou. E o resultado? Aqui estamos nós, amados, abençoados, aperfeiçoados, porque perdoados por Jesus. Aceitos pelo Senhor, como teus filhos, tuas filhas. Agora, tendo essa paz no nosso coração, essa graça no nosso coração, só temos uma palavra a dizer. Obrigado. Oh, Deus eterno. Oramos em nome de Jesus. Eu sou Israel, belo de Azevedo, e lhe desejo aqui uma vez mais um bom dia. Bom dia de graça e paz. Amado em nome de Jesus. 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 Amado em nome de Jesus.